Urgente! Agora é guerra! Temer aciona serviço secreto para desbilhotar Fakim. Governo resolve deflagrar o maior ataque já visto contra Lava Jato. Fiel à máxima de que a melhor defesa é o ataque, o Palácio do Planalto decidiu mirar na Operação Lava Jato. Veja por outro que um dos alvos da artilharia é o ministro Edson Fakim, do Supremo Tribunal Federal, STF. De acordo com o auxiliar do presidente Michel Temer, que pediu para se manter no anonimato porque não está autorizado a falar publicamente sobre o assunto, o governo acionou a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, o serviço secreto, para desbilhotar a vida do ministro com o objetivo de encontrar qualquer detalhe que possa fragilizar sua posição de relator da Lava Jato. O pecado de Fakim, aos olhos do governo, foi ter homologado a explosiva delação do dono da JBS, Joesley Batista, que disparou um potente petardo contra o governo Temer. A investigação da VIN, que está em curso há alguns dias, já teria encontrado indícios de que Fakim voou no Jatinho da JBS. Fakim voou no Jatinho da Jatinho da Jatinho da Jatinho da Jatinho. Fakim voou.